Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui. Nós acabamos de chegar em casa, cheguei, tô aqui na minha lavanderia, estou com os meus paninhos, vou colocar agora pra lavar, e aí vou almoçar e vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa tarde. Que horas que são agora? Duas e pouco? Duas e dezenove. Nós chegamos, já limpamos três casas, e deixa eu contar pra vocês, quem é mais antiguinho aqui no canal lembra da casa do peixinho, né? Lá no Instagram também eu sempre falo da casa do peixinho, e ele morava num apartamento e agora ele mudou, ele comprou uma casa, gente, tô muito feliz por ele, e ele mudou agora no mês de agosto pra essa casa, e hoje nós fomos lá fazer a primeira limpeza, deixamos tudo limpinho, gente, a casa é linda, 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 mas tem carpete bem clarinho na parte de cima, e o quarto do menino já está um caos, já tá todo sujo, ele derrubou o chocolate, todding no carpete, gente, já tá um horror, mas a casa é lindinha, eu vou pedir autorização pra ele, e quando ele me autorizar, eu mostro pra vocês o antes e o depois das limpezas, tá bom? Ó, vem assim, cada saco desse daqui é a quantidade de pano que eu usei em uma casa, tá? Então, eu vou colocar aqui, nós limpamos três casas, mas eu coloquei tudo aqui, ó, nesse daqui das últimas duas casas. Eu coloco dentro da máquina, daí eu coloco Clorox, eu uso esse aqui, que ele é bem forte, ó, ele mata 99,9% de vírus e bactéria, gente, ele é muito forte, ele é tipo pra uso industrial, sabe? E aí eu coloco aqui na minha máquina, e pra lavar, eu não coloco sabão em pó nem sabão líquido, eu uso detergente. Esse aqui, ó, Palma Oliva, eu uso detergente, ó, ele também mata vírus e bactérias, tá vendo aqui? Então, eu jogo um pouquinho, ele faz bastante espuma, então não precisa colocar muito, tá? Só um pouquinho já resolve o caso. Aí eu programo a minha máquina aqui em 56 minutos, daí ela vai pesar, né, ela vai pesar a quantidade de água e roupa que tem aqui, e ela vai determinar. Às vezes eu posso escolher um tempo maior ou menor, mas quem vai definir o tempo de lavagem é a máquina mesmo, tá? Então eu ligo aqui, ela vai com água bem quente, eu sempre deixo na temperatura de água bem quente mesmo, a mais quente que tem aqui, e aí os paninhos saem bem quentinhos, daí é só colocar na máquina pra secar, aí eu coloco mais uma hora pra secar, também em temperatura bem quente. Então mata tudo que tem de vírus, de bactérias, enfim, tudo. E higieniza, né? Ó, eu coloquei aqui, tá vendo? Ele tá girando, ó, ele tá pesando, ó. As roupas tão aqui, os panos, e ó, ele tá girando aqui, eu já vou mostrar pra vocês o quanto tempo ele vai determinar aqui de lavagem. E a gente espera, né? A gente espera aqui pra poder mostrar. Definiu, ó, ele pesou e ele colocou 56 minutos. Tem dias que tem um pouquinho mais de pano, e aí ele coloca uma hora, uma hora e pouco, ó. Começou a cair a água aqui, e ela já começa quente, tá? E daí aqui só tem as roupas do dia a dia, ó, pra mim lavar. Não deixei acumular roupa essa semana, eu lavo roupa todo dia, gente. Todos os dias. Oi, minha linda! Olha lá, o meu bebê. Oi, minha linda! Boa tarde! Fala oi com as pessoas. Fala oi, gente! Mamãe chegou! Oi, menino! Oi, menina! Sempre uma festa quando a gente chega em casa. Aqui estão as minhas marmitas, ó. Eu pedi pras meninas tirarem. Elas tiraram, aqui tem macarrão, aqui tem salmão. Aí, elas tiraram carne moída com legumes. E aqui tem a carninha de porco, ó. Carne de porco com arroz e legumes. E aqui é a carne moída, ó. Carne moída com legumes. Mas eu já vou colocar pra esquentar essa daqui. Enquanto eu tomo banho, eu vou comer essa daqui de carne hoje. Ai, gente, facilita tanto a nossa vida, né? E é isso. Vou colocar ela aqui, ó, pra esquentar. Todo mundo vai me perguntar. Mas, Má, por que que tem esse negocinho aqui, ó? No seu fogão, eu coloco assim, ó, gente. À noite, sabe? Eu coloco em cima desse... Ó, eu filmando. Eu coloco em cima do número aqui. Porque o meu quarto é bem de frente pra cozinha. E à noite, quando tá tudo escurinho, essa parte fica bem clara e dá bem na minha cama. Bem aonde eu durmo, sabe? E eu não gosto de dormir com claridade. Vocês também são assim? Gente, eu não gosto. E aí vocês me perguntam sobre a casa também, como... Ai, mamãe. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Você tá toda decabelada. Toda. Dá beijo. Ai, que beijo gotoso. Gente, é assim, ó. É uma meia hora quando a mamãe chega assim. A mamãe ganha muito beijo. Muito, muito beijo. Né, meu neném? É, nem lembro mais o que que eu ia falar. Ah, sobre, né, a casa. Quando eu chego em casa. As meninas, elas saem 8h50, acho que é que passa o ônibus delas. Elas acordam às sete. Quando eu saio pra trabalhar, elas já acordam. A Duda tá trabalhando com a Carol. Ela tá ajudando a Carol agora. Nesses dias que a Carol tá com bastante trabalho e não tá tendo ajudante, né? Então, a Duda tá indo trabalhar com ela. E daí ela sai 8h20 de casa também. E as meninas deixam a casa tudo limpinha, ó. Tudo organizado, tá vendo? Elas arrumam o meu quarto. Elas arrumam a cozinha, lava a louça. Tudo que ficou em cima da pia, de um dia pro outro, assim, elas deixam tudo prontinho. E aí, na sexta-feira, a gente faz aquela faxina, sabe? Daí é dia de lavar banheiro, de trocar as camas. Todas essas coisas, assim, normal. Faxinão. E é isso, gente. Aqui fora, ó. Eu tirei aqui a rede por causa do furacão, né? Que tava chovendo todos os dias. Ainda bem. Eu ia colocar ontem à noite. Ainda bem que eu não coloquei. Porque hoje de manhã nós saímos pra trabalhar e começou uma chuva. A gente ficou a tarde toda chovendo. E daí não molhou a minha rede, graças a Deus. A minha samambaia tão ali, ó. Eu tirei também, dei água pra elas. E aqui fora tá assim, ó. Eu puxei mais pra cá, né? Esse móvel aqui, ó. Então agora quando chove não molha. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho que a minha comida tá esquentando. Aí se eu for fazer alguma coisa, aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Então eu vou tomar banho. A minha pequenininha. Eu tô esperando a minha mamãe. A minha mamãe vai me dar banho agora. Eu acho que eu vou dar banho nela, gente. Eu acho que eu vou dar um banhinho nela, nessa fedorentinha que tira a xuxinha toda hora. Mamãe põe a xuxinha e ela tira. Ai, gente, que delícia. Chegar em casa e ter sempre esse carinho. Olha, olha, olha. Quem aí é apaixonado por cachorro? Gente, eu acho que na outra vida eu fui numa cadela. Eu amo demais cachorro, demais, demais. Olha que bonitão, gente. Olha aqui esse bonitão. Olha aqui, olha aqui. Ai, ai, caiu no colo da mãe. Caiu no colo da mãe, menino. Então tá, gente, vou tomar banho. Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Gente, ó, minha comidinha já ficou prontinha. Olha que delícia. Olha só. Pode fazer marmitinha aí na sua casa que fica bem saboroso, ó. Tá vendo a carne moída aqui, ó? Ui, embaçou a câmera. Bem molhadinha. Eu tenho batata doce, legumes, carne moída e arroz. Oi, gente. Oi, 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 oi. Fala oi. Oi, gente. Não, fala oi direito. Fala oi direito. Oi. Gente, nós estamos vindo aqui num parque que tem aqui. Um parque não, é várias quadras, né, que tem aqui do nosso condomínio. E a Giovana não veio porque ela já tomou banho e ela ia fazer lição, então ela não quis vir. Nós viemos aqui pra jogar, pra andar. É bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E a Zoe vai jogar futebol, gente. A Zoe joga futebol. Vai ser contratada aí. É até um perigo mostrar ela no vídeo que eu acho que alguém vai querer contratar ela. Deixa eu mostrar pra você. Oi, Duda. Oi. Ó, gente. É assim, ó. Aqui tem essa pista aqui, ó. De caminhada. Vai lá, dá toda a volta, ó. E daí aqui é bem grandão. Ó, pra vocês verem. Tem vários times, tá vendo? Tem time feminino, tem time masculino, tem time de criancinha. Eles fazem aula de futebol mesmo, sabe? Aí os professores vêm aqui dar o treinamento pra eles. É bem legal. E hoje tá tudo usado, ó. As quadras. É quadra que fala, Ana? É trave, né? Às vezes não tá. Daí a gente fica aí brincando. Porque pode, qualquer um pode vir e brincar, sabe? Ó, bem gostoso. As meninas vêm sempre aqui fazer exercício. Né, Ana? Aham. Olha que lindo. Gente, sabe o que lembra? Lembra um pouco o Parque Ibirapuera. Oi, Zoe. Oi, menina. A Zoe é educadinha. Ela sabe andar sem coleirinha. O Snow não. Ele sai correndo atrás das pessoas. Pessoa, pato, ganso. Tudo que ele vê, ele corre. Vamos ficar por aqui? Zoe, joga futebol. Agora ela não tá querendo, ó. Tira a coleirinha dela. O Snow quer água. É, o Snow quer água, ó. Dá água, mamãe. Ó, tomando água. Tira a coleirinha dela. 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 Gente, a Ana Tá perguntando se ela fizer uma massagem Em mim, se eu dou 200 dólares pra ela Olha aqui, pilantra, deixa eu mostrar Seu joelho fica assim, ó, o joelho dela Já tá quase bom, já tá quase Sarado Acho que não dá pra ver ainda, peraí Aí, ó, gente Já tá quase saradinho Falta só mais umas casquinhas saídas E já era, já tá boa Gente, chegamos em casa agora Lá do parquinho, né E olha, acabou de chegar uma caixa aqui Pra mim do Amazon, eu comprei duas formas Dessa daqui, ó, pra fazer Muffins De silicone, ó Aí chegou agora E eu comprei também uma capa de edredom Não sei se vocês Conhecem, eu acho que eu já mostrei Em algum outro vídeo aí Ó, ela é uma capa Eu tenho um edredom branco E daí ele é bom, eu não quero mudar Eu não quero jogar fora, nada Eu gosto dele Ele só tá um pouco rasgadinho, né Então eu gosto de comprar capas Assim, ó Essa daqui é branca E eu comprei uma rosa também Que tá pra chegar E aí, final de semana Eu lavo o edredom, né Faço a minha cama E aí eu coloco Essa daqui parece que eu tô com uma colcha nova Só que eu uso o mesmo edredom E várias capas Então eu sempre tenho colcha nova Bem bonito esse daqui Esse daqui parece, assim O material dele parece ser bem bom, né Esse eu paguei R$59 O outro eu paguei, acho que foi R$36 E as forminhas eu paguei R$11 Eu acho que foi Não, foi R$9,90 das duas Tem duas aqui, ó Aí eu vou fazer uma receita um dia dessa semana E mostro pra vocês Gente, olha o estado que eu voltei A gente ficou lá um tempo Não tava tão gostoso Mas eu vou tomar um banho de banheira agora E eu vou deixar vocês aqui Acompanhando um pouquinho Pra vocês verem Como eu preparo o meu banho, tá Vou decidir aqui Se eu vou usar sal grosso Se eu vou usar um outro Que eu esqueci o nome desse outro É bem fininho, assim Ele é pra tirar dor no corpo, sabe Esqueci o nome dele Mas vou deixar vocês aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aqui é a casa. Bom dia. Bom dia, meninos. Como vocês estão? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos lá. Se inscreva. para poder mostrar. se inscrever. se inscreva. aqui, ó. É um rio. se inscreva. nós paramos. se inscreva. aqui, ó. Se inscreva. 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 no canal. E, por favor. Se inscreva. E olha como que é a rua aqui. e, ó. Olha essas casas, que lindas. Uau, olha essa daqui. Nossa, que maravilhosa. Parece umas fazendinhas, uma do lado da outra. Ai, que linda. Essa daqui também, olha que bonitinha. Aqui é uma área mais rural, sabe? Bem afastada lá da cidade. E a casa que nós vamos é por aqui, assim, ó. Acho que é essa daqui. Eu acho que é ela mesmo. É essa casa aqui, ó, que nós vamos limpar. Bem no meio do mato, olha só. Parece ser bem bonitinha, gente. Olha ali que lindinho. Essa entradinha aqui. Fofinha. Gostei. Então é isso, pessoal. Já chegamos aqui, vamos fazer a limpeza agora. E aí eu vou gravar um vídeo dessa casa, tá bom? Nós vamos gravar a limpeza todinha da casa. E aí eu posso, na sequência, depois desse vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!